Música Olá, está no ar o Papo de Mãe e é dia de tema delicado. Vamos conversar sobre como criar filhos sem a presença do pai. Produção independente, vilvez, abandono, os motivos da ausência de um pai ou até de uma mãe variam. E para quem fica com a criança, quais são os desafios de tocar tudo estando só? O que fazer para que não haja traumas ou problemas no futuro? No estúdio Mães e Especialistas, Rosângela Santos vai mostrar como se viram as mulheres chefes de família. David Almeida traz no quadro A Vez do Pai, um pai que ficou com os filhos de 6 e 7 anos quando a mãe decidiu ir embora. E Pedrinho Tonelada bateu um papo pelas ruas. Veja os destaques do que eles prepararam. Um curso de culinária é a chance de sair da informalidade e de ajudar mulheres que hoje são o pai e a mãe da casa. O que a gente percebe é que normalmente é o homem quem sai de casa deixando para trás a mulher e os filhos. Mas no caso do beleza, parece que a história foi diferente. O pai, né? O chamado pai. Você gostaria de ter uma aproximação melhor com o seu pai para você poder conversar melhor com ele, ter aqueles momentos de desabafo com ele? Olha, eu acho que sim, mas no momento é muito improvável. Ele mora muito distante de mim. Então nós vamos conhecer agora as mães que vieram até aqui conversar sobre isso, porque até quando a gente começou a produzir esse programa, nós descobrimos que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Você criar um filho sozinha e depois a gente vai ver também que tem homens que também criam seus filhos sozinhos, né? Você é a Cláudia? Isso. E você é mãe? Eu sou a mãe da Daniele, com 23 anos e hoje do Cauã com 3 anos. O Cauã está aqui? Está aqui. O Cauã que está aqui, né? Isso, o Cauã está. E a Daniele trabalha, né? Trabalha, faz faculdade e ela não pode ter. Eles têm uma diferença de idade bem grande. 20 anos. Eles têm o mesmo pai? Não. Não são o mesmo? E como é que é a sua história? Minha história... Por que você cuida sozinha dos seus filhos? Eu conheci o pai da minha filha, namorei durante um ano, com 15 anos eu engravidei. Aí eu engravidei da minha filha e ele saía com uma amiga minha na época, né? E engravidou também a minha amiga. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Ele falou que não podia amparar uma, nem desamparar outra. Aquela história, né? Ele era adolescente. Eu tinha 15, ele tinha 18. A gente fez um programa sobre gravidez na adolescência. É, eu tinha 15, ele 18 e ficou naquele impasse. Nós morávamos num bairro, minha mãe tinha comprado um imóvel, nós mudamos de lá, uma distância bem, um pouquinho longe, né? E fui viver a minha vida. E nunca mais encontrou com ele? Não, aí durante a minha gestação, os familiares dele ligavam, perguntavam se eles comprassem alguma roupa para o bebê. Aquelas histórias, né? Se eu aceitaria, eu falei, lógico, não tem nada a ver, né? Mas passei, passaram o tempo, ninguém ajudou, ninguém fez nada. E ela nunca teve contato com o pai? Não. Teve uma vez com uns 4 anos, que ele levou uma boneca e depois começou a ter contato com ele com 12 anos, mas foi coisa rápida. E o pai do seu filho é presente? Ele é presente, o pai do meu bebê é presente, eu casei, fiquei durante 8 anos casada, me separei, faz 3 anos, mas ele é presente. Mas a sua filha, durante quantos anos você ficou sozinha? Só você cuidando da sua filha? Durante uns 10 anos. Depois vai contar, então, como é que é essa experiência, né? De cuidar sozinho de um filho. E você é a Solange? Isso. E a sua história, Solange? Ah, minha história, eu também namorei 7 anos, casei, tive meus filhos, tenho o Vladimir Júnior, que tem 23 anos, e tenho a Carolina, de 17. E um belo dia também, ele resolveu sumir. Foi embora a sua mãe? De nada. As crianças tinham que idade? 5 anos a minha filha e 11 anos o meu filho. Eles não vieram, seus filhos? Não, não vieram, meu filho não mora aqui em São Paulo. E daí, como é que foi isso? Os filhos eram pequenos ainda? E ele avisou que ia embora ou simplesmente sumiu? Não, não, ele simplesmente levou a gente de férias pra praia, com a tia dele, e quando nós voltamos, foi surpresa. Ele não estava mais em contato? Não. E nunca mais entrou em contato? Eu vou lá, porque minha sogra falava que eu não deixava ele vir ver os filhos. E não era verdade. Aí eu peguei e fui onde ele estava morando, mas me arrependi até, assim, pelas crianças, né? Mas, nunca mais. Nunca mais. Ele não tem contato nenhum com os filhos? Minha sogra faleceu faz 10 meses, ele não veio no hospital vê-la, ele não veio no velório, nada. E também nunca te ajudou financeiramente? Nada, de jeito nenhum. Muito menos. Menos ainda. Daqui a pouco você conta, então, como é que tem sido, né, cuidar dos filhos sozinha. E você é a Marina? Eu sou. E você é mãe do Fernando? Eu sou a mãe do Fernando que está aí. Ele tem quantos anos? Tem 6,5. E o que aconteceu? O meu marido sempre fumou, ele morreu, mas ele sempre fumou a vida toda. Quando eu estava grávida, ele parou de fumar, mas daí acho que quando o Fernando tinha 3 meses, ele descobriu um câncer, daí eu larguei o Fernando totalmente com babá e tudo. E daí foram 9 meses entre químios e rádios e tudo. E daí, na semana que o Fernando fez, um ano, ele foi para o hospital e daí 15 dias depois ele morreu. Parece que estava esperando o filho mesmo. E daí é isso, o Fernando não lembra do pai, né? Tem várias fotos, várias coisas, mas ele não lembra. E daí, bom, e como tem sido para você cuidar sozinha de um filho? É, é difícil. Eu conto muito com a ajuda de pai e mãe, né? Eu morava longe, quando eu casei, aquela coisa, né? Você vai morar longe de pai e mãe, em outro bairro, bem distante. Daí fiquei uns 6 meses no meu apartamento ainda, aquela coisinha de chamego, mas eu precisava, o Fernando já ia fazer 2 anos, já ia entrar na escola, já ia... E você trabalhava, né? Eu não trabalhava na época. Quando eu engravidei, eu parei de trabalhar, esperando que quando... Para poder curtir um pouco o comecinho. Eu falei assim, quando ele tiver um ano e meio, dois, daí eu volto a trabalhar. Mas daí embolou o meio de campo federal, eu fiquei sem trabalhar mesmo. Daí eu voltei a morar bem perto dos meus pais. Não na mesma casa, não só perto. Não na mesma casa, sozinha. Sozinha. Eu ouvi dizer até que o seu pai, muitas vezes, pega seu filho na escola. Pega, ele me ajuda muito, porque daí eu já voltei a trabalhar, né? Não direto o tempo todo, mas já voltei a trabalhar. E daí, meu pai faz o maior esquema. E ele gosta, porque o meu pai é aposentado. Então, faz um super papel de avô, presente pra caramba. Acho que tem muita experiência pra gente trocar aqui com essas mães, né? E nós convidamos também pra este bate-papo a terapeuta familiar, Thay Castilho. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E a cineasta Suzana Lira, que dirigiu o documentário Nada Sobre Meu Pai. Conta um pouquinho desse trabalho, Suzana. Obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, o filme, a ideia do filme começou assim, é uma experiência própria, né? Eu cresci sem a presença do meu pai. Mas eu achei que era algo que estava superado, que, enfim... E seu pai foi embora também? Uma coisa bem complexa, assim, na época da ditadura, meu pai estava no Brasil. E ele conheceu a minha mãe e ela engravidou. Eles namoraram durante dois meses. Ele era equatoriano, ou é, não sei. E ele disse que eu não podia assumir o filho, porque ele estava com outras preocupações, políticas, enfim, coisas dele. E ele, inclusive, deu dinheiro pra ela fazer o aborto, só que ela resolveu levar a gravidez adiante. Mas isso sempre foi uma questão, assim, minha mãe sempre trabalhou essa história comigo de maneira muito tranquila. Eu tive uma avó muito presente, muito forte. Eu fui basicamente criada pelos meus avós. Minha mãe sempre trabalhou fora, muito. Minha mãe sempre trabalhou fora, muito.